Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies, e hoje eu vou mostrar pra vocês essa novidade da Nestlé, Nestlé Choco Biscuits. Ele é um biscoito coberto com chocolate ao leite. E antes de começar esse review, eu quero pedir pra se você gostou, não esqueça de deixar um curtir, que é muito importante pro canal crescer ou continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já somos mais de 100 mil por lá, o link tá na descrição do vídeo. Abri aqui pra vocês verem, ó. Vem só esses biscoitinhos aqui. São oito, mas, nossa, tá com cheiro maravilhoso, gente. Sério, ó. É um cheiro, assim, gostoso, chocolatudo, sabe? Olha que bonitão, gente. O aspecto dele tá me chamando muita atenção. Olha, todo coberto por chocolate. Parti aqui no meio, ó, pra vocês verem o biscoito. E agora eu vou experimentar. Experimentei aqui, nossa, é gostosa! Eu tava com um pouco de receio, né, porque os últimos lançamentos de biscoito da Nestlé não me agradaram tanto, né? Mas esse aqui tá bem gostoso. Adorei o chocolate em volta, mas alerta a formiga, porque ele é bem doce. O biscoito é simplesinho, mas na combinação fica bem legal. E ele não é muito duro. Dá uma crocância boa. E, sério, dá pra comer vários de uma vez. Acho que o único porém foi esse, inclusive, que veio muito pouco. Mas com certeza eu compraria de novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima! E aí